A gente tem também Sabrina Sato, que está solteiríssima, né, desde que terminou o seu casamento. Inclusive deve estar nos preparativos aí pro carnaval, ela que é musa, madrinha de diversas escolas de samba, sempre arrasa. Mas ela foi vista em clima de romance, de intimidade aí com outro ator e dessa nova geração, né? Será que é outra musilão que gosta dos novinhos? Na mesma vibe da Grazi, né? Elas são espertas, a gente estava até comentando no camarim. Elas têm essa oportunidade de estar com esses jovens de 26 anos, gente. Que o Nicolas Prats, que é esse novo affair dela, que inclusive eles não tiveram nenhum problema e nem quiseram esconder isso. Foi algo que de fato várias pessoas viram, eles estavam em um hotel. E ele tem 26 anos, gente. Então assim, ele é aquele jovem que tem uma energia danada, né? E ela, por sua vez, já tem os seus 40 e poucos anos de idade, teve essa preferência aí. Ela é esperta, né, Val? Então, e é esse clima de intimidade que acabaram sendo flagrados, está justamente aí dando vida, né? Esses rumores que estão surgindo. É isso, viu, gente? Nessa segunda-feira, o jornalista Léo Dias divulgou com exclusividade um vídeo da apresentadora Sabrina Sato, de 42 anos, e do ator Nicolas Prats, de 26 anos, curtindo uma piscina no hotel juntos. Olha só, gente, eles não tiveram nenhum problema, tá? Inclusive, estavam outros familiares da Sabrina também, e eles não ficaram se escondendo, não. Tá certíssimo, porque a gente descobre tudo, meu amor, pra trazer pra você, pra você que tá em casa acompanhando o programa da tarde, viu? De acordo com as fontes do Léo Dias, o flagra aconteceu num hotel de luxo, no Copacabana Palace, situado na zona sul do Rio de Janeiro. Conforme o que foi informado pelo portal, gente, os dois artistas globais estavam em clima de romance, claro, viu? E ainda, segundo o que foi divulgado pelo site do colunista, o ator e a apresentadora Sabrina Sato estavam conversando tranquilamente, aproveitando a área pública do hotel e sem qualquer preocupação de serem capturados pelas lentes curiosas, como eles foram capturados, viu? Contudo, a Sabrina Sato não tava sozinha nesse passeio, viu? Ela, que é ex-BBB, também estava acompanhada da Kika Sato, que é a sua mãe, e também da filha, que é a Zoe. De acordo com as fontes também do Léo Dias, o Nicolas Prats teria interagido muito bem com a Zoe, viu? Será que ele vai dar um bom padrasto? Quem sabe, olha, a energia pra brincar com ela, a gente sabe que ele tem. Tem, tem sim, viu? Tem idade pra isso, né, Val? E olha, a Sabrina, gente, que além de linda, claro, obviamente é solteira, é desimpedida, ela pode, e a Sabrina anunciou o fim do seu casamento com o ator Duda Neigl em março ainda de 2023, após sete anos de união deles dois. Inclusive, teve como resultado a sua linda filhinha, a Zoe, que é um amor, gente. Pensando em inteligente, o relacionamento do Nicolas Prats, que agora também está solteiro, se findou com a Luísa Caldi, que é dentista, ainda após um ano de namoro, viu? Finalizou ainda no ano passado. O término, inclusive, da relação do Nicolas com a Luísa foi por conta dessa questão do Nicolas não estar tão presente na relação. Tudo isso, quem descobriu foi a Fábia Oliveira, viu? Olha, casalzão, Sabrina Sato, uma mulher que nunca aparenta na vida a idade. Gente, é uma coisa que não passa o tempo nem pra Sabrina e nem pra Grazi Massafera. Nicolas Prats está com a bola toda, pegando esse mulherão, caso seja realmente um relacionamento deles dois. Mas tudo indica que sim, viu? Eles estavam ali no clima de romance, no vídeo é possível ver ali um pouquinho dos dois juntos. E todo mundo que estava no hotel pôde presenciar essa vibes romance deles dois. E olha, eles dois são livres, são desimpedidos. A Sabrina é um mulherão e eu acho que dá um casalzão, viu? É dessa vibes agora mucilão e acho que tá na moda isso, viu, Val? Olha, tá aí, né? A gente vai acompanhar, quem sabe, se confirmar realmente, se os dois vierem a público, confirmar. Vai ser um casalzão, como você falou, né, Marisa? Um casalzão bonitão. Casalzão. Mas não deixa de dizer assim. Porque eu acho que assim, quando se questiona essa questão da idade, acho que nada tem a ver com questão de diferença de idade. Eu acho que é de momentos da vida mesmo, né? As teoridades, às vezes os projetos de cada um estão em momentos diferentes. No entanto, assim, por exemplo, eu vou tirar como exemplo eu mesmo, assim. Eu sempre aparentei ter uma idade maior do que eu tinha, do que eu tenho. E sempre me achei uma pessoa que tinha essa cabeça mais à frente mesmo, né? De que quando dizia, eu acho que diz muito sobre você essa questão da idade, dessa maturidade. Mas da sua personalidade, da forma como você vê a vida, enxerga as atitudes que você acaba tomando. E quem sabe a Sabrina viu aí no Nicolas, que é um rapaz, apesar de pouca idade, novinho, né? Tá despontando aí como ator realmente. Alguém que vale a pena investir, vale a pena tentar aí engatar um relacionamento. Mas que não deixa de ser realmente assim, a gente se quer chamar essa questão de momentos da vida, né? De prioridades, enquanto ele realmente tá ali engatando, né? Tentando começar essa carreira artística. A Sabrina já tá com uma carreira consolidada, já tem diversos contratos. Mas já tem ali realmente outras prioridades na vida dela, no momento dela. Tem a filha, né? Ele ainda não tem filhos. Então realmente ele tem aí que se esforçar um pouco mais pra acompanhar a Sabrina Sato em termos de maturidade, em termos de mentalidade. Eu acredito que se ela fez essa escolha, tem um porquê. É porque de fato ele demonstrou ali uma maturidade. Porque a gente sabe, gente, que muitas vezes, claro, na maioria dos casos, os homens têm uma idade, mas às vezes eles são um pouco mais infantis. A mulher ali com 26 anos tem uma maturidade às vezes muito à frente de um homem que tem 26 anos também. Então talvez a Sabrina tenha visto aí essa oportunidade de fazer algo diferente, de ter algo diferente, no sentido de se relacionar com um cara que é mais jovem e tem a cabeça aberta, tem a cabeça diferente, né? Acredito que seja isso. E aí, só pra complementar também essa questão que eu tava falando de momento diferente, ficou tão evidente no último relacionamento da Sabrina, né? O casamento dela, que foi justamente com o Duda Nagli, que ela acabou terminando esse relacionamento porque o Duda justamente dizia isso. Ah, a Sabrina tá em um momento da carreira dela em que ela vive viajando, em que ela faz viagem internacional pra desfilar, pra modelar, pra fotografar, né? Ou ensaios de carnaval. Ou seja, eu não tô conseguindo acompanhar, né? Foi o que, pelo menos, ele divulgou pra mídia, né? Que a gente acabou noticiando e tendo acesso foi justamente essa incompatibilidade de agendas. E aí é por isso que ele acaba trazendo justamente à tona esse questionamento, né? Será que o Nicolas vai ter essa disponibilidade, esse tempo de acompanhar ali a carreira da Amado, né? De começar realmente... Porque a gente sabe que, principalmente no começo dos relacionamentos, é tudo muito intenso, né? Você quer estar todo o tempo junto, você quer realmente vivenciar, experimentar tudo junto. E aí é preciso abrir mão, ceder ali, ceder aqui. Mas em determinado momento, isso acaba pesando. E aí vem a conta, né? Vem as consequências disso. É realmente preciso avaliar todas essas questões, hein, Su? Eu acho também. Mas, ó, tem uma teoria pra isso. Sim. Eu acho. O Duda, né? O Duda Nagro, o ex-Sabrina Assata, só tem cara de novinho, não tem? Ele tem muita cara de novinho, mas ele já tem 40 anos. O Duda, ele é só um ano mais novo que a Sabrina, o que acaba não influenciando em nada ali, né? Em relação à idade, nem nada. Tem muito homem, não é regra, né? Mas existem muitos homens de 26 anos que têm uma maturidade maior, né? Que dão de anos-luz aí, nos de 38, nos de 40. Então, a gente tem esse perfil também. Ou, por outro lado, se não for isso, quem sabe a Sabrina tá querendo só a cortinha, gente. Se divertir. E por que não se divertir com o mais jovem, né? Pega ali, tirar uma ondinha e tudo. Eu acho que na hora do pega pra capar mesmo, de um relacionamento mais sério, de deslanchar, né? De ser cúmplice, de estar ali no dia a dia. Aí sim, você precisa de uma pessoa que esteja no mesmo nível que você, ali de vida, né? Uma maturidade maior, com mais responsabilidade, porque senão não bate, a conta não fecha. Então, nesses momentos mais de lazer e tudo, de curtição, por que não? Tá solteira, tá vivendo aí a época do carnaval, tá na melhor fase, com emprego, a filha já crescidinha. Então, eu acredito que a gente pode, como é que eu digo? Que a gente pode encarar dessa forma, como se fosse ali uma curtição pra Sabrina, né? O fato é que, às vezes, essa curtição acaba gerando aí um relacionamento. Mas vamos ver se vai ou não pra frente. É isso, vamos acompanhar, desenrolar aí desses romances, novos casais surgindo, né? Eles mandam um novo, 2024, até começa cheio de novos casais. Ele é um gatinho, né, o Nicolas? Eu acho que ele é muito bonitinho. Ele sempre foi, assim, aquele menino que todo mundo olhava na Globo, a gente mesmo, as minhas amigas, quando a gente era mais nova, a gente olhava ele na Globo e falava, nossa, esse menino era tipo colírio da Capricho, gente. Enquanto eu tô aqui como colírio do Programa da Tarde, o Nicolas falava. É isso, a gente tem o Val Delícia aqui, viu? Ai, gente, olha, já pensou? Olha, então a gente segue aqui, então, com o Programa da Tarde. Pra...